Em clima de carnaval, o MC de hoje vai te contar mais algumas novidades da Nissan, Kia, Honda, Lamborghini e Audi que vão aparecer no Salão de Genebra. Os 10 carros automáticos mais baratos do nosso mercado. Recall da Kaoa Cherry, o Audi R8 edição ilimitada comemorativa e a nova Honda CB1000R. Vamos lá! Ei, gente, tudo bem? Eu já tô aqui toda carnavalesca, animada pro carnaval. E vocês? Seguinte, quem aí viu o vídeo com as primeiras impressões do T-Cross? A gente já falou aqui do novo SUV compacto da Volkswagen, já teve matéria no site, mas agora tá no ar as primeiras impressões do Emílio e queremos saber o que vocês acharam, hein? Essa semana também teve lançamento do Audi RS4 Havan. Pra quem acha que pirou é sem graça, essa da Audi vem com 450 cavalos e faz de 0 a 100 em 4,1 segundos pra desmentir isso daí. E no minuto da semana passada também falamos do novo Peugeot 208, que ficou bonito e aliás chamou a atenção de muita gente. E aí o Marcelo fez uma matéria falando mais do carrinho que vai estrear no Salão de Genebra. Tem link pras duas matérias aí embaixo na descrição e pra home do site aqui em cima. Falando no Salão de Genebra, que vai do próximo dia 7 a 17 de março, além de algumas novidades que a gente já falou por aqui, também vão estrear por lá modelos como... O conceito totalmente elétrico da Kia, que por enquanto só tem esse teaser aí, mostrando o que a marca almeja no universo da eletrificação. Além dele, vai mostrar o novo e-Alma, um crossover urbano inspirado no Kia Soul, também totalmente elétrico, com emissão zero e 452 km de autonomia com uma carga. Já a Nissan vai mostrar um conceito, o IMQ, que sinaliza como será o futuro dos veículos da marca. A Honda vai apresentar o e-Prototype, elétrico derivado diretamente do Urban EV Concept que vimos no Salão de São Paulo, que vai aparecer com sua ideia de praticidade para o dia a dia e mais de 200 km de autonomia. No departamento dos sonhos com os super esportivos, a Lamborghini estreia o Huracan Evo, novo conversível da marca com motor V10 de 5,2 litros, 640 cv, 61,1 kg de torque, 0 a 100 em 3,1 segundos e máxima de 325 km por hora. E a Audi, já comprometida com o mundo eletrificado, mostrará carros híbridos e totalmente elétricos, com destaques para o conceito e-tron GT e o conceito e-tron Q4. Ambos estarão em exposição no estande da Audi no Salão. Falando em Audi, agora a gente vai falar da edição limitada do Amor da Minha Vida. A marca está comemorando 10 anos de sucesso do motor V10 com o Audi R8 V10 Decenium, limitado a 222 unidades. Disponível só na versão Coupé, tem pintura exclusiva escurecida e com detalhes em bronze e, no interior, acabamento preto com apliques em fibra de carbono. O motor é o 5.2 FSI, que oferece meros 620 cv e 59,1 kg de torque, que levam o carro de 0 a 100 em 3,1 segundos e aos 331 km por hora. Estará disponível ainda nesse primeiro semestre e, lá na Alemanha, custará apenas 222 mil euros. Baratinho! Promoção de lançamento! O novo Audi R8 também estará à venda, coincidindo com a edição especial. Bom, carro automático virou mania aqui no Brasil. Todo mundo quer um. Ainda mais com esse congestionamento pareando do dia a dia, né? Mas e quando a grana tá curta? Muita gente acha que nunca vai conseguir comprar um, mas tem alguns modelos que podem encaixar no seu orçamento. A gente selecionou os 10 carros mais baratos do nosso mercado que dispensam o pedal da embreagem com câmbio do tipo automatizado, CVT ou automático com conversor de torque. Vamos lá? Em primeiro lugar, o Fiat Mobi Drive 1.0 GSR por R$ 47.590,00. Depois, o Toyota Etio X 1.3 por R$ 55.090,00. Volkswagen Gol 1.6 MSI por R$ 57.260,00. Ford K SE 1.5 por R$ 57.490,00. Toyota Etio Sedan X 1.5 por R$ 59.990,00. Citroën C3 Attraction 1.6 por R$ 60.690,00. Ford K Sedan SE 1.5 por R$ 61.190,00. Volkswagen Voyage 1.6 MSI por R$ 62.900,00. Nissan Versa 1.6 SV por R$ 62.990,00. E, por último, o Fiat Argo Drive 1.3 GSR por R$ 63.590,00. A lista também está aí na descrição se você quiser ver. E, claro, tem mais recall essa semana. Agora, a Caoa Cherry convoca os proprietários do New QQ, modelos produzidos entre 2017 e 2018. Detectaram uma falha no módulo do motor, que pode desligá-lo inesperadamente, causando um acidente. O telefone para informações e agendamento está aí embaixo. E a Honda finalmente iniciou essa semana a operação da sua nova fábrica em Tirapina, interior de São Paulo, que ficou fechada por três anos por conta da crise econômica. Agora o Fit será produzido lá e, gradualmente, os demais modelos da marca também irão para lá, com conclusão da transferência prevista para 2021. Para os motociclistas de plantão, essa semana a Honda também abriu a pré-venda da CB1000R. Com um forte apelo retrô no design, o exclusivo conceito New Sports Café, ela oferece 141 cavalos e 10,2 kg de torque. O preço sugerido da novidade é de R$ 58.690,00. Bom, gente, carnaval, feriado, é para curtir bastante, não para ficar no YouTube. Então, esse domingo não tem vídeo, mas semana que vem, programação normal. Então, aproveitem bastante, pulem carnaval com consciência e respeito ao próximo. Combinado? Aproveita bastante, até semana que vem. Um beijo. Tchau. E, rapaz, foi de primeira, hein? Tô chocada, hein? Quem diria, hein? Que, inclusive, são 221 unidades só disponíveis, que uma eu espero que seja minha. Obrigada. Sonhar ainda é de graça, né? Então, tá tudo bem.